Tem umas que tem peitinho, tem umas que tem bundão Tem umas que são magrinhas, tem outras que tem xerecão Tem umas que tem peitinho, tem umas que tem bundão Tem umas que são magrinhas, tem outras que tem xerecão Botadão, botadão, burro no teu bucetão Botadão, botadão, burro no teu bucetão Eu descobri o teu segredinho É bola pro pai, é bola pro pai, é bola pro pai, vai novinha vai Vai, é bola pro pai, é bola pro pai, é bola pro pai, vai novinha vai Puta, putadão, putadão, tudo no teu bocetão Vai que que tu monta pra ela, vou te dar putada Se fala que anda, eu tô mentindo menina Eu sou artista, bocado e capacitado Vai, é bola pro pai, vai novinha vai, vai novinha vai Puta, putadão, putadão, putadão Tem umas que tem peitinho, tem umas que tem bundão Tem umas que são magrinhas, tem outras que tem xerecão Tem umas que tem peitinho, tem umas que tem bundão Tem umas que são magrinhas, tem outras que tem xerecão Putadão, putadão, puto no teu bocetão Putadão, putadão, puto no teu bocetão Eu descobri o teu segredinho Vai, é bola pro pai, é bola pro pai, vai novinha vai Vai, é bola pro pai, é bola pro pai, é bola pro pai, vai novinha vai Putadão, putadão, tudo no teu bocetão Vai que que tu monta pra ela, vou te dar putada Me fala que eu tô mentindo, menina Eu sou artista, focado e capacitado Essa capote não tá ruim Hoje é tripitinho na minha cama Travessa a roupa, tá dando a direção piranha Mandela, mandela, vinte e quatro por quarenta e oito é só ritmada pro bailão